Você acompanha agora mais uma edição do Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. A Câmara Municipal recebeu a Prefeitura para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2020. A reunião é uma forma que a Lei de Responsabilidade Fiscal encontrou para dar mais transparência às contas públicas. O secretário da Fazenda, Marcos Abrão, falou que as despesas estão dentro da meta. Olha, as contas do município de Anápolis, dentro do primeiro quadrimestre, estão dentro do que nós tínhamos de expectativa. Claro que já começa a refletir, o mês de abril, o impacto da pandemia. Mas nada que nos possa tirar a tranquilidade de continuar fazendo esse trabalho que estamos fazendo para a cidade de Anápolis. Um dos principais assuntos tratados foi referente à pandemia do coronavírus. O prefeito Roberto Naves explicou as próximas ações da Prefeitura. Olha, foi feito um processo, um processo licitatório, foi feito um chamamento público. Todas as instituições do Estado puderam participar. E nós optamos por aquele que teve o menor preço, que no caso foi o Anima. Agora, está acontecendo... O que está acontecendo? À medida que o tempo passa, a China consegue produzir novos testes, consegue reabastecer o mercado e aí os preços de testes vêm caindo. O que a Prefeitura Municipal de Anápolis vai fazer? Ela vai estar constantemente buscando reequilíbrio com o fornecedor. Então, quando você comprou... Se você comprou a R$ 200, que o preço daquela data era R$ 200, daqui a 30 dias, se esse teste passa a custar R$ 150 no mercado, nós só vamos pagar R$ 150. Isso é transparência, é o princípio da economicidade e é o respeito pelo dinheiro público. Então, eu preciso agora, estou acabando agora essa audiência, eu preciso voltar para saber o que foi estabelecido, o que foi decidido por parte do governador para a gente poder ver legalmente a possibilidade de avançar. O que nós vamos fazer em termos de escola, até para poder manter o vínculo dos nossos alunos com as nossas escolas municipais, é começar algumas videoaulas online para a gente poder estar planejadamente, escalonadamente, buscando ter contato com esses alunos. Porque nós temos que entender que tem duas coisas que é muito importante na educação. O conteúdo é importante? É. Mas mais importante que o conteúdo é o convívio. E é isso que nós queremos, é manter esse convívio dos alunos com os professores e com os diretores da escola. E o presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro, fez um balanço positivo da prestação de contas. Um balanço positivo, tendo em vista a pandemia que nós estamos vivendo no presente, vale ressaltar a diminuição do limite prudencial muito abaixo do permitido, vendo a responsabilidade que o Poder Executivo, da pessoa do prefeito Roberto e todo o seu secretariado, vem tratando a cidade de Anápolis, hora fazendo com que o isolamento social permaneça, hora flexibilizando o comércio, ou seja, acompanhando o desenvolvimento da curva da Covid-19 e dando a oportunidade dos empresários, dos comerciantes retomarem os seus trabalhos. Os dados apresentados no primeiro quadrimestre de 2020 totalizam a receita líquida de 374 milhões de reais. A receita tributária do período foi de 113 milhões. As transferências correntes são de 241 milhões. A dívida fundada apresentou valor de 205 milhões de reais. E o gasto com o pessoal da prefeitura representa 49% da receita total, estando abaixo do limite permitido, que é de 54%. O gasto com a saúde representa 27,2% da receita, sendo que o limite imposto é de 15%. Na educação, foram investidos 28,87% da receita. O percentual determinado é de 25%. Esta foi mais uma edição do Câmara em Ação. Acompanhe as notícias do Legislativo em nosso site, nosso canal do YouTube e também em nossas redes sociais. Até mais! Acompanhe as notícias do Legislativo em nosso site,